E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês descomplicadamente como que se joga na GC. Vou mostrar passo a passo, uma coisa de cada vez, e vamos começar o seguinte. Você está vendo minha tela aqui porque é a minha tela do Windows, tá? Eu estou com o OBS aqui ligado, então eu vou minimizar aqui e vou mostrar para vocês. Passo a passo. O que você tem que fazer primeiro? Primeiro você vai abrir o site da Gamers Club. O meu já está logado, mas eu vou deslogar aqui para mostrar para vocês. Você vai abrir o site nessa tela aqui, gamersclub.com.br. E aí você vai clicar aqui em cima, entrar com a Steam. Aqui já está a minha senha, tudo certinho. Você vai colocar a sua e vai pedir o código da Steam Guard. Então eu vou botar aqui. Pronto! Estou logado na GC, certo? E agora? O que eu faço? Se você ainda não tem o anti-cheater instalado, o que é o anti-cheater? É uma ferramenta que vai fazer com que quem usa cheat ou programas de trapaça seja pego jogando aqui nos servidores da Gamers Club. Por isso, esses servidores são mais seguros, porque ele tira print da sua tela enquanto você está jogando, para analisar se você tem algum auxílio de programas externos ao jogo. Então, como que você vai fazer? Você vai clicar nessa engrenagemzinha aqui, certo? E você vai... Gamers Club Anti-Cheat. Aqui que você vai clicar. Você vai baixar. Pode ver que está baixando aqui o launcher. Ele deu umzinho, porque eu já tenho esse GC Launcher. Então, você vai executá-lo. Vai atualizar se precisar. Ele atualiza sozinho, tá? Não precisa fazer nada. Ele vai abrir nessa tela aqui. Então, você vai clicar em jogar. Então, ele vai abrir o seu jogo, certo? Depois de aberto o jogo, o que você tem que fazer? Nada. Simplesmente você dá Alt Tab, volta para o site da Gamers Club e aí você vai voltar para a tela da GC. E você vai... Você vai estar nessa tela aqui, né? Tela inicial. E aí você vai clicar em jogar agora, certo? Todas essas opções, para quem não é Prime, tá? Para quem não assina a Gamers Club, você pode jogar na Lobby ou For Fun. O que é cada um deles? For Fun são os servidores que seriam para você se divertir. Que não é para você jogar competitivo, tá? Então, você tem inúmeras salas aqui de For Fun. Arena, né? De DM, mapa só de AWP, de Bunny Hope, DM, Dust2, Antiga. Tem várias, 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 várias salas aqui. Mas o que eu vou explicar para vocês hoje é a Lobby. Como que funciona a Lobby? Semelhante ao Matchmaking da Steam, tá? Aqui você tem as salas que você pode entrar, certo? Salas recomendadas. Aqui são as salas que eu vou olhar onde tem vaga para entrar. Então, se você quiser entrar em um time que já está criado, você clica em entrar, tá? Eu vou sair aqui porque eu cliquei só para mostrar para vocês. Depois que você entra no time, você só espera a pessoa que criou a sala fazer as ações. Ou você pode vir aqui em criar sala. Eu quero uma sala pública ou privada? Eu quero ela pública, qualquer pessoa pode entrar. Privada, só quem tem o convite. Já vou mostrar para vocês. Eu posso dizer que eu quero apenas assinantes ou eu quero que todos os usuários possam entrar. Certo? Criei minha sala. Agora aparecem os times os quais eu posso desafiar para jogar. Eu só vou poder desafiar quando a minha sala estiver completa. Certo? Quando a minha sala estiver completa, aí eu desafio esses times. Ó, seu time ainda não tem cinco para desafiar outros times. Eu teria que completar a minha sala. Daqui a pouco vai chegando gente para entrar na minha sala. E como eu posso mandar o link para outras pessoas entrarem na minha sala? Acontece muito com o meu grupo de amigos a gente jogar aqui e a gente compartilha o link e os nossos amigos entram na sala. Você pode fazer isso também com seus amigos. Você pode convidar os amigos que você tem na sua lista. Ou você pode copiar o URL da sala. Pronto. Você já está com a URL da sua sala. Ó, ela já está na sua área de transferência. Você vai fazer a colar para quem você quer. E a pessoa aqui, copiar esse link e entrar aqui no navegador, ela vai direto para a sua lobby. Ó, pode ver. Como eu já estava, né? Ele entrou direto. Mas se a pessoa não está, ela vai direto para a sua sala. E vou mostrar para vocês agora um pouquinho dos for fun. Ó, por exemplo. Eu vou querer jogar um mapa só de AWP. Eu gosto muito de jogar mapa de AWP. Então tem aqui, ó, o servidor 53. É servidor pra caramba, gente. E você pode copiar o IP para você entrar no CS, abrir o console e colar esse IP. Ou você pode mandar entrar direto. Eu vou mandar copiar o IP. Eu vou entrar no CS. Vou abrir o console. E vou colar isso que eu acabei de copiar. Vou dar Enter. E ele vai entrar nesse servidor. DCT. Os servidores da AGC. Você. Esse aqui, pelo menos, você mata todo mundo que você vê pela frente. No meu caso, dando uma brincadinha aqui. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre como jogar na AGC. Que passo a passo. Porque eu tenho visto muitos amigos com essa dificuldade. Espero que eu tenha ajudado vocês. A jogar, né? Aqui na AGC. Que é bem legal. Eu, muitas vezes, venho jogar aqui na AGC. Porque eu não tenho... Meus amigos não estão online no matchmaking da Steam. E lá no random, lá é bem complicado. Você pega muito jogador troll. Você pega muito jogador que quita da partida. Te abandona. Então aqui é legal pra caramba. Vale a pena você logar aqui. Baixar o anti-shitter. Que não pesa nada na sua máquina. Se você tem uma máquina mais lenta. Tem a opção de Game Boost. Que ele muda algumas configuraçõezinhas. Para melhorar a performance do teu jogo. E se você gostou. Dá um like aí para mim. Me ajuda no meu canal. Meu canal é novo. Estou há pouco tempo fazendo alguns vídeos. Mas eu gosto bastante de ajudar quem está com dificuldade. Valeu. Abraço. Abraço.